Música Na cidade de Teresina, no Piauí, nós estamos no Araxá Bike Park Aqui do meu lado o Pump Track, que foi inaugurado ontem, o primeiro Pump Track aqui da região E agora nós vamos pedalar nas trilhas, single tracks, aqui deste parque O piso é areinha, partida, nas curvas não é wall ride, é areia Tem que tomar cuidado para não perder a frente É praticamente tudo plano, mas é claro, os poucos tops de subida que existem Você tem que realmente pedalar com muita concentração Algumas raízes, um ou outro jump e o resto é só alegria Bora pedalar Mas antes, você já sabe, né? Curta e compartilha este vídeo Inscreva-se no nosso Kawaii TikTok e Instagram Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal E sem mais delongas, bora pedalar Perdi a frente Na areinha Vacilo Aqui o Araxá é a casa da minha sogra e do meu sogro Eles moravam aqui há 30 anos Meus meninos foram criados aqui, andando de bicicleta, botando a carroça para fazer rampa Para cair de bicicleta dentro da piscina Caiu árvores, dava um jeito de passar por cima A gente não tinha ideia do que era Bike Park E aí, correu na internet, olhou e disse Olha, Bike Park é um lugar legal, é um parque de andar de bicicleta E começou a ver que aquilo era interessante e que era possível andar de bicicleta dentro do Araxá As trilhas começaram aqui, na verdade, a partir do caminho que o gado de leite que a gente criava muito tempo atrás fazia A partir daí a gente tomou base, começou a pedalar e depois fomos botando a imaginação para funcionar Botando a cabeça para funcionar e fomos fazendo as melhores trilhas de single track que a gente tem hoje em Teresina Aqui no Araxá Bike Park Hoje aqui nós temos cinco circuitos diferentes, tá? Esses cinco circuitos, eles vão aumentando gradativamente a dificuldade e a distância A primeira trilha tem cerca de um quilômetro e cem E a quinta trilha, que é a nossa maior, tem cerca de três quilômetros e meio Tem uma pontezinha de madeira, um rock garden Vai dificultando um pouquinho de uma a uma Esse é o nosso parceiraço, o Marrom Além de ser locutor das principais provas de mountain bike do Brasil Ele manda muito bem na pilotagem É um prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma E testando esses obstáculos novos para os meninos A gente já está acostumado com trilhas um pouco mais técnicas Mas você sabe como é que funciona Todo primeiro obstáculo merece respeito e a gente tem que estudar e tem que fazer devagarzinho Nada de exibicionismo, técnica, respeito e segurança acima de tudo Gente, é o seguinte É tentar, tentar Já fiz outras vezes, agora estou Não estou acertando Mas não desisti Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o que sempre me ajudou Eu vou na frente dela devagarzinho E ela vai vir atrás de mim Ela vai ver o quanto é fácil isso aqui Foi nervoso Parabéns Foi muito nervoso Mas eu consegui Foi feio também, né? Nós começamos a pedalar tem uns oito anos Aqui no Araxá Nós começamos aqui com esse pessoal do Araxá E daí para frente Nosso caso de amor com a bike Não teve mais fim Eu sempre gostei de pedalar E o pessoal me chamava para fazer trilhas Mas eu não queria ir porque era uma bike muito simples E por consequência, era um bike simples A gente fez a primeira trilha aqui Saindo aqui do Araxá E daí eu me empolguei E fui para a Serapió várias vezes Mudei de bike três ou quatro vezes Aí ela entrou também no meio E aí a gente está junto Quando tem competição Estamos juntos e misturados Essa ponte aqui foi uma situação muito legal Que quando eu ainda pedalava bem menos Trabalhava com a equipe Aldax O Zé Gabriel Que hoje é um dos melhores atletas do Brasil Eu vi ele dando um salto lindo aqui nessa ponte Foi aí que eu descobri que dava para saltar Desde então eu comecei a treinar o salto aqui nessa ponte de madeira Aqui dentro do Araxá Bike Park Estou aprendendo cada vez mais Zé Gabriel, obrigado pela dica, meu amigo Hoje a gente tem um espaço completamente pedalável Ciclistas de todas as gerações De todos os níveis técnicos De todas as categorias Mas na verdade a nossa proposta É fazer uma festa de bicicleta Vamos juntar música, alegria, família Competição, passeio, personalidades Vamos trazer Renata Falzone Vamos trazer gente que gera gente Para discutir a bicicleta Porque a bicicleta pode ser um atrativo para a Teresina O Araxá Bike Fest é uma festa anual Que celebra a bicicleta aqui em Teresina Aqui são nossos materiais educativos Da Escola Pialiense de Trânsito Tem um guia do ciclista Que é muito importante para que ele possa pedalar com segurança O trânsito tem que ter paz E não uma via de conflito Precisamos tornar um motorista consciente Música Essa é a bike típica dessa região Olé 70 Essa é uma bicicleta que a Monark fez na década de 70 Na Copa do Mundo Ela tem uma história muito interessante para o nosso povoado Aqui para a nossa região Era a bicicleta que a turma corria antigamente Tiraram a garupa Cobre corrente Pelaram a bicicleta todinha Botaram freiozinhos muito pouco E partiram para uma competição Isso durou muito, muito tempo E virou uma tradição aqui na nossa região da Santa Tereza Em termos de atleta diferenciada Temos aqui uma notável Eu nasci com uma formação congênita Onde o meu fêmur não se desenvolveu direito Mas nunca foi empecilho para eu correr atrás dos meus sonhos E buscar os meus ideais Em 2020, no auge da pandemia Com a necessidade de me exercitar as academias todas fechadas na pandemia Eu comecei de verdade no ciclismo E de lá para cá Só correndo aí nesse mundão todo Atrás de título e medalha Aqui são as medalhas do Panamericano Aqui eu disse para você que o Brasil conseguiu 46 medalhas Dessas 46, três bronzes nossa E essas últimas aqui São a do brasileiro de pista de paraciclismo Que foi no Rio de Janeiro Conseguimos quatro medalhas de bronze E uma medalha de prata Essa medalha de prata foi muito aclamada Porque a gente sabe a dificuldade que é para uma nordestina Estar participando do campeonato de pista Nós não temos nenhuma pista aqui no nordeste Para fazer treinamento direitinho E chegar lá no Rio de Janeiro No meio daqueles monstros E conseguir uma medalha de prata É como se tivesse gostinho de ouro E para fechar com chave de ouro Vamos dar liberdade a pássaros resgatados em cativeiro A gente fez a soltura dos pássaros que foi aprendido Com os pessoais que geralmente eles ficam com esses pássaros em cativeiro Aí a gente recebe denúncia Eles vão lá e fazem o recolhimento desses pássaros E eles vão conseguir sobreviver? Sim, vão sim Tem muita água, tem alimento para eles É um local bem verde para eles Fique esperto Porque todo ano tem o Araxá Bike Fest E eu vou estar lá E aí, gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal O canal do Bike é Legal Gostou da camiseta? Compre a sua No mind.com.br Barra bike é legal É isso aí Vambora festejar sempre a bicicleta Tchau